Ao assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto reuniu os servidores e colaboradores dos antigos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional e apresentou os seis novos secretários de sua equipe. O ministro falou quais áreas serão prioridades do Ministério nos primeiros dez dias de governo. Primeiro, a integração entre as políticas públicas do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades. Para que a gente possa ter uma pasta que de fato não seja apenas a junção, mas a fusão real dos dois ministérios. Entregar o desenvolvimento regional e o urbano. Esse é o objetivo central. Alinhado e destinado ao desenvolvimento produtivo. O ministro também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que será avaliado e vai passar por aperfeiçoamento. A gente vai fazer uma análise mais detida, uma revisão do programa a fim de aperfeiçoar. Mas nesse momento o programa continua como está, até que a gente possa ter uma avaliação mais profunda. Sobre as obras paralisadas em todo o Brasil, o novo ministro disse que é preciso uma avaliação, mas que o critério será a viabilidade orçamentária. A depender do estágio de execução dessas obras e da condição orçamentária e financeira é que vai pautar essa decisão. Mas ainda precisa de uma análise mais aprofundada pelos secretários. Gustavo Canuto foi o 17º ministro anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Graduado em Engenharia de Computação e bacharel em Direito, o ministro é servidor efetivo do Ministério do Planejamento e foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional do governo Temer. De Brasília, Pablo Mundim.